Ei, pode ficar uma rocha grande que vem aqui na alzinha Ei Ei Vai ter que colocar ele aqui em cima O cara, o cara O cara com 40 anos, 50 anos já pra trabalhar já é feio Já vai lá já vai Tem de alzinha É da do alojamento lá Ei 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 Os velhos melhor trabalhar que os núcleos Os velhos melhor trabalhar que os núcleos Os velhos melhor trabalhar que os núcleos É Os núcleos é só pra manter Olha 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 Pra que ela escolher hoje Tem as caras que botaram ela no pau aí E Então os caras que botaram ela no pau aí Ela tá pegando a copa Você vai dar a pintar a mãe aí, às vezes você vai dar a pintar em chão aí Mas Ele também Os velhos vão estar assim, embarrados Tá um pouquinho embarrados Olha 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 Vou pegar demais O menino não tem habilidade Vai ficar